Vamos lá, dando continuidade da resolução da prova do Cefac 2022, realizada no último domingo, dia 3 do 4, se haga aqui no Rio de Janeiro, questão 11 diz o seguinte, se K elevado a 3A igual a 8, então o valor de K elevado a menos A é, para, é simples resolver, K elevado a 3A tem que dar 8, concordam comigo que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, então K, vamos chamar K de 2, para continuar o cubo, o A tem que ser o que? 1, então vamos substituir aqui, quem é K agora? 2, 3 vezes o A, 1, 2, 2 ao cubo, 8, bateu certinho, então já temos o valor de A, o que ele pede agora? K menos A, quem é K? 2, 2 elevado a menos 1, ora, qualquer número, ele está dividido por 1, como ele é que está negativo, a resposta aqui não tem nada parecido, a gente joga ele para baixo, quando a gente inverte ele, tira do numerador e joga para o numerador, inverte o sinal do expoente, então vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 1, que não precisa colocar, resposta, meio, gabarito, bravo, bravo, ok? Nós temos um, estamos lançando agora um curso preparatório exclusivo, especialista na marinha mercante, tá bom? Kaak Elt, Kaak CTS, Cefac Mon e Cefac Moc. Nosso curso é composto por exercícios exclusivos, simulados, aulas ao vivo pela internet e acompanhamento individual por aluno. A gente faz o filtro para ver qual é a dificuldade de cada aluno, vale a pena vocês conhecerem. Se vocês estão gostando do vídeo aí, tem uma playlist aqui no canal com todos os exercícios da última prova resolvida e se gostaram dá um like aí, compartilha e qualquer dúvida ou sugestão pode colocar aí no comentário que eu vou ter um prazer enorme de ver, entendeu? Um abraço!